Olá, bom hoje temos um problema muito grave, a bosta do meu PC, dá até erro até para abrir a bosta do Minecraft, então hoje vamos tratar dessa coisa direitinho, para não termos mais problemas. Vou até pegar aqui uma lupa antes de tudo para vocês não chegarem, me chegando nos comentários, falando que não deu para ver nada de nada, e as coisas estavam tudo pequeno, então a coisa que vai acontecer hoje vai ser mesmo a coisa que acabaram lendo no título, eu fui procurar uns tutoriais altamente confiáveis na internet, e lá falavam que o melhor jeito para deixar o seu PC mais rápido era deletando o System 32, E como tudo que encontramos na net é confiável, vou fazer isso aqui e ver o que acontece, e bom, já temos aqui a nossa querida System 32, e antes de tudo já vão comentando na descrição o que acham que vai acontecer depois de deletar as coisas daqui, tanto pode já sair explodindo o PC, como também pode não acontecer simplesmente nada, e o PC continuar lento, então já botei aqui para excluir, e vamos ver o que vai acontecer, ele está agora descobrindo as coisas para fazer a exterminação geral já, eita gente, olhem tanta bosta, nessa System 32, agora já tenho a explicação do porquê meu PC está tão lento, mais de 10 mil coisas desnecessárias só nessa pasta ocupando meu espaço que podia, Estar preenchendo ele com vídeos deliciosos Aff gente, parece que quis deletar, logo a pasta toda de uma vez o PC não deixa, mas isso não quer dizer que vamos desistir não, aquela bosta toda do meu PC tem que sumir de um jeito ou de outro, vou abrir aqui a pasta, dar um control mais, para selecionar tudo, agora vamos deletar desse jeito que já deve dar bom, perfeito, gente desse jeito, já dá para excluir de boa sim, então a coisa já vai ser ir trancando o cu, e analisar a situação, do que vai acontecer de seguida, ainda tem umas poucas coisas em uso, mas só ignorar esses aqui e excluir o resto tudo, Eita o maluco já está reciclando a coisa toda sem piedade, kkk, o System 32, indo lá para casa da mãe do Dakota agora, por enquanto não deu nenhuma tela azul, nem nada e por isso já estou no lucro, aí gente, já excluímos tudo que dava para nos excluir do System 32, e até agora o PC não explodiu, o que deve significar que ele agora está mais leve e agora vai poder rodar a mãe do Dakota a 4K 60fps, o erro do Minecraft continua aqui, isso é um problema muito grande, acho que o único jeito de resolver, isso aqui é comprando um Minecraft original na loja confiável do Genésio, tá a 20 reais, vou é aproveitar e abrir o link da descrição, então já quis deletar o System 32, Não resolveu o nosso problema, vou é abrir aqui o nosso querido registro do Windows, e já sair apagando a coisa toda, sem nem pensar duas vezes, eu para ser sincero, não faço a mínima ideia do que eu estou apagando, ou se isso pode fazer alguma coisa de mal no meu PC, mas esse problema não é meu, quem acaba tomando no cu é o meu PC e não eu, aí estou de boa por enquanto, e essa bosta de registro não acaba mais não meu Deus, já apaguei umas 500 pastas, e essa coisa não acaba mais nunca, abortar missão de deletar o registro, tenho mais coisa para fazer, gente vamos pegar aqui o nosso querido Baidu para fazer uma análise do meu PC, e me dizer se essa coisa está segura ainda ou já não, já estou esperando, Esperando aqui faz meia hora, mas a página não vai para frente não, acho que essa coisa já morreu aqui e não tem mais jeito, já que tamo aqui vamos pegar nosso paint e fazer uns desenhos melhor que o Bielcon, incrível, gente vejam aqui minha obra de arte, essa aqui é a mãe do Dakota depois dela ter descoberto que ela era corna, aí vamos tentar reiniciar o nosso PC para analisar se ele ainda vai ligar, mas ou já vai soltar fumo, e começar explodindo que nem C4, ele parece que se recusa de sair da tela dele falando que está reiniciando, será que ele vai ficar assim até o fim do mundo ou vai reiniciar logo, aí agora já reiniciou? E então, para quem ainda não descobriu, a marca desse super PC é Acer, e esse aqui é o menu de dual boot do Linux, que eu tenho os dois instalados nessa coisa de PC, vamos iniciar aqui com o nosso querido Windows, e fazer um olha no que deu, então já temos aqui a tela de inicialização básica com a bolinha, rodando a 100 horas e façam suas apostas, vai iniciar direito ou não vai? Eita kkk, então quem chegou apostando que já não ia ligar, mas já chegava nas telas azuis acertou, e então é isso mesmo que acontece, quando você deleta o seu System 32, não recomendo tentar nos PC de vocês, mas qualquer coisa, se resolverem fazer e der problema, não fui eu que ensinei isso, e eu já vou ficando por aqui também, deixem o like se gostaram, inscrevam-se no canal, se ainda não forem inscritos e só mais uma coisa Tudo o que fazer com essa grande bunda gorda? Tchau